Olá, meu nome é Arthur, sou professor universitário, estou aqui em casa trabalhando remotamente, seguindo as recomendações da OMS. Venho desenvolvendo durante a quarentena algumas atividades paralelas para contornar a ansiedade de ficar o dia inteiro em casa. E de manhã, por exemplo, eu ouço o Jornal da Band News e hoje o colunista Carlos Andreasa comentou sobre um livro que ele gosta muito e eu não consegui acabar de lê-lo. Então eu criei um desafio para mim mesmo de terminar de ler este livro clássico de Stendhal, que é o vermelho e o negro, e recomendo para vocês que procurem um desafio para este período difícil que estamos passando. Obrigado.